Oi gente, eu sou a Lulamper, espero que esteja tudo bem com vocês e seus familiares. Hoje nós vamos fazer, vocês estão vendo que eu estou diferente com essa touca? Pois é, nós vamos fazer atendendo a pedidos. Essa touca que é cirúrgica ou serve para a culinária. Eu vou ensinar a fazer os moldes, inclusive as marcações para facilitar. Mesmo assim, este aqui já está em PDF no link aqui abaixo. Basta clicar em Mostrar Mais que vocês vão ver o link para o molde, para baixar o molde. Eu vou ensinar a fazer tudo direitinho, é muito simples. Então, quem tiver interesse em participar do grupo Lulamper Moldes, se inscreva no meu canal, que esse grupo é para os inscritos no meu canal, tá? Se inscreva no meu canal, não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Aqui abaixo, clique também em Mostrar Mais, vai estar o link desse grupo. Peça participação que eu aprovo com muito prazer, tá? Eu quero agradecer o carinho de todos vocês. Quem quiser me seguir no Instagram, é arroba Lulamper, me siga lá. E muito obrigada por todos vocês, pelo carinho, pelos comentários, né? De carinho. Eu fico muito feliz por saber que eu estou ajudando vocês, tá? E essa touca, né? Ela foi muito pedida, muitas mensagens, né? Pedindo e está no momento, né? Que também é muito bom para usar essa peça, tá? Então, um grande beijo para vocês e vamos começar. Gente, vocês vão precisar de um retângulo de 20 por 20 centímetros. Dobra nesse sentido aqui, ó. Assim. Dobra bem direitinho. Aí, vocês vão pegar uma régua, uma fita métrica, o que vocês tiverem que dê para medir. Posiciona aqui nessa pontinha, olha, bem aqui. Aqui já tem 20, né? Então, sai medindo, olha. Vai medindo 20, vai segura aqui. Quem tiver um compasso, faz no compasso, né? Olha, 20 e mede. Bota um pontinho. Aí, vai mais 20, mede, mais 20 e mede. E vai só, deixa firme aqui, tá? Nessa parte aqui. Deixa bem firme e vai medindo 20 até chegar aqui. 20, tá? Aí, só é cortar. Eu fui fazendo os pontinhos, depois eu só risquei por cima, tá? Para cortar fica mais fácil. Fica assim. Aí, você vai fazer isso. Ele fica dessa forma. Aí, você vai colocar aqui, dobra do tecido. E aqui também, dobra do tecido. Esse aqui tá o quê? A outra parte. Vocês vão cortar... O retângulo de... O retângulo de 19... Por 8 centímetros. Aí. Daqui dessa parte pra cá, vocês vão marcar 2 centímetros. 2 centímetros. Fecha. Dessa outra... Do outro lado pra cá... Vocês vão marcar... 9 centímetros e meio. E marca. E dessa parte pra cá... Vocês vão medir 3 centímetros e marca. Tá? 3 centímetros e marca. Aí. Vai pegar a régua... Não. Ainda tem mais um aqui. Da onde mediu 9 centímetros e meio... Você vai descer 2... 1 centímetro e meio. Aqui eu marquei 9, né? Então, desce 1 centímetro e meio e marca. Pronto. Aí, pega aonde eu marquei... Esse 1 centímetro e meio pra cá... Que é onde tá marcado 9,5... Eu... Faço isso. Faço o risco até aqui. Aí, eu pego dessa aqui onde eu marquei 2 centímetros... Faço uma curvinha leve. Até aqui. E o molde está pronto. Vamos cortar. Vamos colocar aqui... Dobra... Do... Tecido. Pronto. Olha. Mesmo assim... Esse aqui... Vai estar em PDF. Já está em PDF aqui. Só é clicar... Vai mostrar mais... Que ele vai estar aqui, tá? Esse... Só esse aqui. Outro não tem necessidade. Por que que eu ensinei a fazer esse molde? Porque você já deixa o molde pronto. Pode fazer direto no tecido? Pode. Mas, pelo menos, já deixa o molde pronto, né? Isso facilita. Agora, vamos fazer pra vocês... Como é que eu... Mostrar pra vocês como é que eu corto. Aqui, eu cortei... 41 por 41 centímetros, tá? Aí, eu faço isso, olha. Dobrei uma vez... Vou dobrar mais outra... Olha. Aqui tá dobra e aqui também tá dobra. E aqui no meu molde eu tenho dobra e dobra. Eu vou posicionar aqui... Tá? Vou riscar e cortar. Do mesmo tamanho, né? Aí, vamos aqui pra essa outra parte. Essa aqui... Eu cortei. Deixa eu só medir pra vocês pra facilitar. 39... Foi. 39 por 16. É 39. 39 por... Não, por 16, não. Por 17 centímetros. Tá? Cortei. Fiz isso aqui, olha. Virei mais uma vez. Posiciono esse molde. Olha que dobra do tecido. Posiciono aqui e corto do mesmo tamanho. Pra essa outra parte menor. Eu vou pegar esse molde... E medir... Um centímetro e meio. Observe aqui dessa parte pra cá. Vou fazer isso aqui. E dobro. Exatamente no risco. Aí, o molde aqui já está pronto pra parte menor. Aí, eu faço a mesma coisa. Tá? Esse aqui eu cortei. Pode botar 39... 39... 39... Que é o mesmo do outro, tá? Por... 13 centímetros. Faz isso, ó. Dobra. Deixa eu mostrar aqui que já tá... E eu vou colocar aqui. Olha. Essa parte que eu... Fica aqui onde tá a dobra. E aqui a outra dobra. E só vou riscar. E cortar, né? Claro. Pronto. Essa aqui... Vocês vão cortar... Uma faixa de... Talvez não dê pra ver tudo, tá? Mas eu vou dizer aqui o... De 62... Centímetros... Por... Estou usando o tricoline, tá, gente? Vão precisar de um elástico. Eu tô usando aqui o número 12, tá? Mas pode usar o que vocês tiverem aí. O 10, o 8... 20 centímetros, tá? Agora eu vou cortar e a gente já dá continuidade. Gente, uma coisa muito importante, né? Que eu... Tinha esquecido de falar pra vocês. É... São as marcações pra fazer as pregas nesse molde. Observe que eu falei pra vocês colocar dobra do tecido e dobra do tecido. Então, em um desses lados que tá escrito dobra do tecido, vocês vão colocar meio da frente. Que é pra saber que é aquela parte que fica na frente da cabeça, né? E nessa parte aqui, do meio da frente, vocês vão medir dessa forma. Observem. Dessa base pra cá... 4 centímetros e meio. Mede. Daqui dessa marcação pra cá, 1 centímetro e meio. Marca. Daqui pra cá... Olha, daqui, esse 1 centímetro e meio pra cá... 5 centímetros. Dos 5 centímetros pra cá, 1 centímetro e meio. Desse 1 centímetro e meio pra cá, 5 centímetros. Dos 5 centímetros pra cá, 1 centímetro e meio. Desse 1 centímetro e meio pra cá, 4 centímetros e meio. 4,5 cm. E dos 4,5 cm pra cá, daqui pra cá, 1,5 cm. Ou seja, observe que sempre essa parte daqui das preguinhas menores é 1,5 cm, tá? Então, tá aí. Aí, você vai pegar ele, vira pro outro lado e faz as marcações também, porque vai precisar. E escreve aqui do outro lado também, dobra do tecido, meio, frente. Olha, aqui eu escrevi, dobra do tecido, meio, frente. Aqui também. Dobra do tecido, meio, frente. Pronto. Aqui, eu já cortei, né? Observem. Tá dobrado e dobrado de novo, tá? Dessa forma. Aqui. Aqui tá a dobra, tá? Aí, nós vamos posicionar esse molde. Tá aqui, olha. Aqui tá as duas dobras, né? Tá aqui também. Eu vou fazer isso, vou marcar. Aqui, olha. Eu vou marcar dessa forma. Do jeito que tá aqui no molde, eu vou marcar. Isso aqui, como é mais clarinho, eu vou ter que ir no lápis. Olha, tá assim, porque eu puxei o molde, mas pode ir marcando direitinho, que dá certinho. Marquei. Aí, vocês vão virar pro outro lado. Não esqueçam que esse lado aqui é o meio da frente. Tá aqui, meio da frente. Aí, eu coloco aqui e continuo fazendo as marcações. Olha, tá? Vou fazendo essas marcações aqui. Toda, em toda a volta. Fiz essas marcações, observe o que eu vou fazer. Ah, eu fiz os piques, tá, gente? Quando eu virei assim. E dessa forma, eu fiz os piques aqui e aqui também, tá? Então, eu fiz as marcações. Depois que eu fiz essas marcações... Deixa eu ver onde tá. Aqui. Aí, nós vamos fazendo isso. Isso. Aqui, ó. O meio. Eu tô vendo que é o meio daqui por causa das marcações que eu fiz. Então, eu vou fazer isso aqui. Deixa eu fazer aqui. Começar por aqui. Essas pregas têm que ficar pra baixo. Então, aqui tá o meio. Aqui, ó. Aqui tá o meio. E aqui tá a primeira marcação... De quatro e meio. Tá? Eu vou pegar essa primeira marcação... E fazer isso. Aqui. Eu pego... Olha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem a primeira marcação. Aqui. De quatro e meio. E aqui é de um e meio. Então, eu vou pegar essa de um e meio, onde eu marquei um e meio. E vou dobrar até essa dobra, até essa marcação de quatro e meio. Aqui. Fica assim. Observe que aqui é o meio e as pregas vão ficando um pro lado, outra pra outro. Aí, eu vou fazendo assim, ó. Tá? Mais uma vez. Aqui é o meio. Pra vocês entenderem bem, gente, né? Porque quem tá aqui é porque quer aprender. Quem não tiver, não... Não vai ter interesse. Então, vamos lá. Quatro e meio, um e meio. Cinco fui marcando, né? Então, eu vou pegar essa primeira parte aqui de um e meio. Aqui é quatro e meio. Um e meio, eu vou vir com um e meio, vim cá. E vou dobrar até nessa marcação de quatro e meio e fazer isso. Tá? Aí, eu vou continuar fazendo isso. Aqui, ó. Tem a segunda marcação, um e meio. E aqui é cinco, né? Então, eu pego essa marcação de um e meio e dobro até essa de cinco. E vou marcando. Novamente, segunda marcação de cinco, eu dobro e vou dobrar até aqui. Pronto. Vem a outra marcação. Olha, que vai ficar aqui. É, ainda é a de... Cinco. A última aqui é quatro e meio, né? Essa já é a última, é quatro e meio. Olha, aqui tem quatro e meio, aqui é um e meio. Então, eu vou pegar um e meio... E vou dobrar até essa marcação de quatro e meio. Pronto. Uma, duas, três, quatro pregas. Olha, vai ficar assim. Agora, aqui é o meio, é onde eu marquei o meio. Agora, eu vou dobrar pro outro lado. Que essas pregas vão ter que vir pra esse lado. Essa aqui tá pra esse lado, essa aqui vai pra esse. Então, eu vou fazendo assim. Deixa eu ver aqui, assim. Agora, eu vou pegar aqui a de um e meio e a de quatro e meio. E vou fazer isso, olha. Quatro e meio tá aqui, um e meio tá aqui. Eu vou e dobro até aqui na de quatro e meio. Olha, observe que vai descendo agora. Vamos pra lá, as preguinhas. Aí, eu vou pegar aqui. Aqui, foi marcado cinco e aqui um e meio. Então, eu vou pegar essa aqui, olha, de um e meio. E dobrar aqui na marcação de cinco. E assim, eu vou fazendo até concluir. E vou passar ferro, ok? Depois de feito isso aqui, que eu passar ferro, tem essa parte aqui. Essas aqui, nós vamos fazer isso. Tô com o direito, né? Essa outra aqui que tá dobradinha, eu vou posicionar aqui. Bem rente, essa parte aqui. Nessa outra peça. Posicionei e vou passar o pezinho de máquina aqui nessa peça amarela, tá? Depois que eu fizer isso, eu vou pegar essa faixa. Vou, eu tô aqui com ela dobrada. Tô com a parte do direito pra cá, né? Vou passar um pezinho de máquina, né? Aqui, o pezinho de máquina em toda essa parte. Aí, eu vou passar também aqui, nessa parte de baixo, um pezinho de máquina. Só que aqui, eu vou regular minha máquina pra fazer tipo um alinhavo, né? Aquele alinhavo mais juntinho, né? E mais soltinho também, que depois eu vou tirar. Se não, quando eu posicionar essa peça no gorro, vai ficar essa costurinha aqui aparecendo. Aí, não tem necessidade, porque não vai ficar legal. Tá? Pro acabamento ficar bacana, né, gente? Fica bem... Depois que eu fizer esse pezinho de máquina aqui e aqui também, eu vou inserir o elástico, ok? Olha, ficou assim. Tá? Aqui, eu já fiz as duas costuras e já tô inserindo o elástico. Eu coloquei o elástico e fiz uma costurinha aqui pra prender. Isso aqui, depois eu vou tirar essa linha aqui. Fiz uma costurinha aqui, tá aqui o elástico, né? Pra prender esse elástico. E vou continuar inserindo. Ah, essa costurinha que eu fiz aqui foi daqui pra cá mais de um centímetro, tá? Pra não ficar enrugada aqui, franzida, na hora que eu for posicionar na outra peça. Pronto. Chegou aqui, eu vou também passar uma costurinha, olha. Fica mais de meio centímetro assim pra fora, tá? Meio centímetro pra fora, mas mais ou menos. Isso não é pra medir nada, tá, gente? Só pra... Fica aqui. Eu centralizo aqui esse elástico, olha. Deixo bem no meio aqui entre as duas costuras. E faço isso. Agora, vai ficar assim, né? Eu vou fazer isso aqui. Depois que eu fizer essa costurinha aqui, eu vou fazer isso. Vou colocar... Essa parte onde tem a dobra aqui... Eu vou posicionar dessa forma. Tá aqui a costurinha, né? Aprendeu o elástico. Eu vou posicionar aqui... Olha, aqui tá a parte de baixo, olha. Aqui tá a dobra. Eu vou colocar assim. E vou... Passar aqui um pezinho de máquina. Tá? Isso aqui eu vou fazer desse outro lado também. Aí eu venho pra cá... Não dá pra não deixar isso aqui torcido. E vou fazer isso também. Dobrar... E vou passar o pezinho de máquina. Depois que eu passar esse pezinho de máquina... Eu vou... Fazer um zigue-zague... Prendendo... Essas peças aqui. Tá? Gente, ficou assim. Tá? Tomar muito cuidado quando for colocar essa peça aqui pra não ficar torcida, tá? Então, ficou desse jeito. Aqui. Eu já encontrei o meio. E essa peça também, já tinha encontrado o meio, né? Mostrei pra vocês. Tá aqui, ó. Eu dei um pique. Agora, vamos fazer isso. Olha, essa aqui ficou desse jeito. Ó. Essa é a parte da frente. Olha, umas pregas que vem pra esse lado e a outra pra esse. Esse aqui é o meio da frente, né? Então, eu tô com os piques. Nós vamos fazer isso. Colocar aqui. Direito. Olha, eu tô com o direito. Com o direito pra cá. E o pique, que é o meio. Que é a frente, né? Que é a parte da frente. Vou colocar aqui. Vou pegar aqui. O outro pique, né? Que eu fiz quatro piques nessa aqui. Vou pegar essa costurinha aqui. Posicionar. Bem no pique. Agora, tá aqui. Tem o último que eu vou posicionar. Essa aqui, ó. Aqui. Eu fiz o pique. Pronto. Agora, vamos passar uma costura, né? Toda essa parte aqui, tá? Vamos usando o elástico assim. E costurando, olha aqui. Eu vou começar por aqui. Por essa lateral. Tá? Vou prender aqui. Fica tudo bem certinho, olha, com as pregas que eu fiz. Olha aqui como é que fica. Dá bem certinho. Tá? Então, vamos começar a posicionar nessa lateral e vamos fazer a toda a volta. Vamos lá. Depois que eu fizer isso aqui, gente, já acabou a peça, tá? Eu não vou passar, vou colocar viés, nem vou passar o overlock. Que eu sei que a maioria de vocês tem zigue-zague. Nós vamos fazer o acabamento aqui por dentro no zigue-zague. Bem feitinho, que fica bonita a peça também, tá? Observe que eu tô colocando a peça. Tô começando a costurar pelo lado do gorro. Tá? Não é dessa parte da faixa. Vamos lá. Começando pela lateral. Pezinho de máquina. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, gente, olha o acabamento no zigue-zague. Como fica muito bom. Agora, uma dica. Quem for usar o zigue-zague, como eu usei aqui, antes de passar o zigue-zague, vão... Vão refilando, deixando tudo bonitinho, sabe? Tirando os fiozinhos. Porque na overlock já vai cortando, né? E no zigue-zague não. Então, é importante que for fazer o zigue-zague pra deixar a peça bem bonitinha. Olha, outra coisa. Quando começar a fazer o zigue-zague, começa, como eu comecei aqui, com um pontinho reto, faz um retrocesso com ponto reto. Aí, passa pro zigue-zague e começa a fazer. Eu usei a altura do ponto no 4,5 e a largura 2,5. Fica muito bom, boa peça no zigue-zague. Olha aqui. E quando terminar também, toda a volta, passa pro ponto reto e faz um retrocesso, tá? Que é pra ficar bem presinho o ponto. Então, ficou assim. Aqui quase não dá pra ver, né? Mas, ó, observe aqui, olha como a peça fica muito, mas muito boa o acabamento. E quem quiser, faz o viés, né? A gente viu o overlock, já falei, faz no overlock. Então, agora eu vou colocar... Olha, gente, não desanime que não tem o elástico. Eu vou fazer a outra peça, um outro gorro, né? Sem elástico, tá? E muito bonito também. Então, ficou assim. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ele, esse gorro, pra vocês verem como ficou, ok? Então, olha como ficou a touca. Muito legal, né, gente? Bem confortável, tá? Obrigada pelo carinho de vocês. E até o próximo vídeo. Um grande beijo e se cuidem. E até o próximo vídeo. E até o próximo? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.